Ararai e ararai e ararai O que é o amor, onde vai dar, parece não ter fim Uma canção cheirando a mar, que bate forte em mim O que me dá meu coração, que eu canto pra não chorar O que é o amor, onde vai dar, porque me deixa assim O que é o amor, onde vai dar, no ar perdido em mim Feliz dia, meus amores Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2024 Hoje é o dia mais feliz da minha vida Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Esse aqui é o episódio 502 da live Música para Iluminar O momento do meu dia em que eu me reconheço como ser humano, como artista Como um espírito em busca de aprendizado, em busca de crescimento E acima de tudo, uma pessoa que se busca, que quer se conhecer intimamente Porque entendeu que todas as respostas já estão aqui O rolê é sobre aprender as perguntas Ai, ai Comecei hoje com essa musiquinha pequenininha chamada O que é o amor Uma música que veio enquanto eu estava me aquecendo aqui Mas na verdade hoje eu queria cantar uma outra música pequenininha também Mas que tem feito muito sentido pra mim nos últimos dias Porque ela fala dessa necessidade que a gente tem, que todos nós temos De expressar de alguma forma Aquilo que a gente está sentindo, aquilo que está fazendo nosso coração ficar apertado E às vezes a gente conhece os caminhos pra fazer isso, mas muitas vezes não Muitas vezes a gente pensa que Quando a gente soltar os nossos bichos, quando a gente expressar o que a gente está sentindo A nossa verdade, a nossa essência O resultado vai ser uma coisa feia, confusa, caótica Porque dentro da gente está tudo muito caótico Então, eu sinto que muitas vezes a gente não se coloca no mundo como é A gente não traz pro mundo as mensagens que estão aqui dentro da gente Porque a gente teme que não seja bom o suficiente Que não seja bonito Que não seja dentro dos padrões E aí a gente guarda O nosso sentir A gente guarda Os nossos tesouros Porque a gente pensa que eles precisam ser pedras lapidadas Pra merecer um lugar no mundo No fundo, a gente só quer contribuir A gente só quer fazer o bem A gente quer entregar aquilo que a gente veio entregar Mas esse medo de não saber como Essas exigências todas que a sociedade nos colocou De seguir um padrão Acaba nos tornando Caixinhas muito fechadas Por onde os nossos dons Os nossos grandes tesouros Não conseguem escapar Essa música se chama Me ensina a escrever É do Oswaldo Montenegro A folha em branco me assusta Eu quero inventar dicionários Palavras que possam tecer A rede em que você descansa E os sonhos que você tiver Meu amor Me ensina a fazer Uma canção falando quanto custa Trancar aqui dentro As palavras Calando e querendo dizer Não sei se o poema é bonito Só sei que eu preciso escrever Meu amor Meu amor Meu amor Me ensina a escrever Me ensina a escrever A folha em branco me assusta Eu quero inventar Eu quero inventar dicionários Palavras Palavras que possam tecer A rede em branco me assusta A rede em que você descansa E os sonhos Que você tiver Que você tiver Meu amor Meu amor Meu amor Me ensina a fazer Uma canção falando quanto custa Me ensina a fazer Me ensina a fazer Me ensina a fazer Oh, 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 oh Que a gente não tenha medo De expressar a nossa verdade e o nosso sentir Que a gente possa Abolir da nossa vida de uma vez por todas Esse sentimento de inadequação De não pertencimento Por mais que alguém Por mais que o mundo Tenha tentado nos convencer disso Que a gente encontre os caminhos Para escrever, para falar Para expressar a beleza de ser humano Que todos nós temos